Yuzuriha foi lançado lá no servidor de teste, nesse vídeo eu vou fazer um react do novo Cosmo lendário e também da gameplay e das traduções da Yuzuriha de Bro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen, de Sancti, então bora lá. Então, tem aqui o nome do On, eu vou deixar o link no comentário fixado do vídeo original dele aqui, ele fala em espanhol, inclusive ele traduziu aqui também, mas eu tenho a minha tradução em PT-BR para vocês acompanharem, vou deixar no comentário fixado junto com o canal do Nomidor e o vídeo dele de todos que eu vi, eu vi quatro vídeos, o dele é o que está mais completinho. Então, ao contrário do tema de Pegasus, que não foi para o servidor de teste, Yuzuriha foi para o servidor de teste, tá certo? Eu vou mostrar aqui também o novo Cosmo lendário, o novo Cosmo lendário agora está com o texto completo, eu trouxe aí no vídeo de atualização para vocês ontem sobre ele, mas aqui não tinha esse texto adicional. Ele vai dar mais 10% de aumento de cura, que a gente vê que ele vai dar PV mais 18%, né? Ao contrário dos 25 de Loureiro. Quanto de velocidade que o Loureiro dá? Não sei. Aí vai ter essa diferença, você vai perder velocidade para ganhar PV, PV é interessante para quem acompanha PV máximo, igual é a Saori, né? A cura, então vai aumentar muito a cura da Saori, caso você queira uma Saori com menos speed também. Vou aumentar 10% da cura aqui, e para toda vez que seus aliados tomarem dano, vai ser, eu acho, que é 5%, que aumenta quando seu aliado sofre dano, e depois mais 2% que vai aumentar os seguintes ataques que você vai sofrer. Não fica claro. Ah, é assim que quando você sofrer dano que aumenta 5%, é assim que você vai ganhar 2% na hora que você sofrer dano. Não está claro isso no Cosmo. Só fala que vai aumentar 5% e 2%, E o limite é de 35% de cura extra, o Loureiro dá 20%. Então é quase o dobro de buff de cura, né? E dependendo do personagem como é a Saori, ainda vai se beneficiar com o PV máximo também, né? Porque Hypnos é ataque físico, Pandora é ataque cósmico, né? Então eles não se beneficiam com o PV extra, eles vão se beneficiar com o bônus de ataque físico e ataque cósmico, tá? Então esse aí seria o novo Cosmo Lendário. Não sei se a galera vai buildar aí a Saori, mas sempre tem aqueles, por exemplo, build Caim, né? Aí usa uma Saori lenta, aí já combina. Pra quem viu o vídeo aí que eu postei do Caim e do Camus, esse vídeo aqui pra ser mais exato, beleza? Uma batalha de Caim e uma batalha de Camus. Aqui já vem uma zica da Iuzurirra, ela está numa das piores casas do game, né? Depois da dos Cavaleiros Negros, ela vai estar numa casa que só tem o Orfeu de interessante, tão, né? Se ela for um personagem ruim, né? Pelo menos você não precisa usupar ela tanto assim, mas ela vai beneficiar os jogadores que gostam de Orfeu. Mas essa casa aqui é muito ruim, velho. Olha só, se a Iuzurirra fosse top, ela estaria numa casa horrorosa. Mas vamos falar sobre o que eu acho da Iuzurirra, que infelizmente tem alguns problemas aí, embora eu achei ela bastante legal na sua versatilidade de gameplay. Esse aqui são os status dela, level 80, né? Então destaque somente para o ataque físico dela, que é 2815. Indo aqui para o oitavo sentido, esse aqui são os bônus que ela vai ter com o oitavo sentido, beleza? E vamos falar agora das habilidades. A primeira habilidade dela é, ela vai dar 120% de ataque físico e ela vai aumentar em 10% o seu efeito de crítico, tá? Pode acumular até 3 vezes no level 5. Então ela vai ganhar um bônus de 30% aí de crítico no level 5. Então, ok, ela dá a facada dela, nem lembro que ela usava isso no anime. Agora sua segunda skill, a patada de luz solar, gasta 1 de energia. Então, ela vai causar 130% no level 5, mais 6% da vida máxima da Yuzuriha no inimigo e vai deixar um marcador de dança do Grow, dança da garça, não sei. Quando tiver 5 contadores, né? 5 selos da Yuzuriha, ela vai dar um ataque imediatamente extra, que é esse aqui de custo zero, tá? Só que você não ativa, ela só dá um ataque extra, tá? Causa 150% de dano físico a todos os inimigos e um dano equivalente a 30% da vida perdida do inimigo, podendo causar no máximo mais 600% de dano de efeito de dano extra que ela pode causar, né? Então seria 750% no máximo de dano que ela poderia causar, né? Se o total de dano que o inimigo perdeu de ponto de vida seria tipo 1.200% do que seria o multiplicador dela, não, vai barrar no 750%, beleza? O legal que é custo zero e é uma assistência essa skill aqui. Eu fico só curioso pra saber, né? O tanto de dano que vai causar extra referente a esse 6% de dano da vida máxima da Yuzuriha. Seria interessante que isso fosse do inimigo, né? Tipo, o giganto e tal, mas vamos ver, vamos ver. Indo aqui só pra sua próxima skill, é pluma de Grow, 2 de energia, ela vai proteger os aliados por 2 rodadas uma quantidade de dano equivalente a 60% do PV da Yuzuriha, então você não sabe se você vai causar com PV ou com ataque físico ou um misto, né? E quando a proteção acabar, ela vai dar um debuff no inimigo de 60% mais acerto de status do inimigo que acabou com o restante da proteção e ele vai ser controlado por ela, ou seja, ela vai dar uma proteção pra toda a sua equipe e quando essa proteção acabar, que dura no máximo 2 rodadas, se alguém acabar contra a sua proteção, ela controla esse inimigo que deu o último ataque pra cancelar a proteção, tá bom? Agora, o último skill dela é interessante. Quando o aliado age uma vez fora do seu turno, né? Quando ele dá uma assistência, Yuzuriha também dará uma assistência da assistência usando a sua skill 2 de custo 1 pra engastar energia. Uma única vez que ela vai ativar isso, né? Na sequência de uma assistência e ela pode ativar até duas vezes por aliado e ela poderá ativar até quatro vezes por rodada. Então, isso conta como ataque extra que dá aquela assistência da Artemis, que tem gameplay, o Orfeu, né? Que fica dando ataque fora do seu turno. Todo mundo que dá ataque fora do seu turno ela vai dar um ataque em assistência da assistência. Isso aí eu achei bem legal, né? Todos esses ataques que o Hypnos e o Minus cancelam caso ele seja efetivo ela vai dar assistência. No máximo quatro vezes duas vezes por personagem. Isso aí é bom porque como ela tem que acumular cinco vezes na sua skill 2 pra dar o ataque em área então vai facilitar ainda mais ela dar esse ataque em área, né? Então aqui vocês vão poder ver os dois tipos de assistência que ela vai dar, né? Tanto com a Artemis quanto com o Orfeu também, beleza? Então, olha lá deu a assistência do Orfeu ela foi atrás do inimigo e deu o ataque Beleza? Usando sua skill 2 Não tá aplicando o selo dela, né? Visualmente aqui o selo não está aparecendo Ali ela deu assistência pra Artemis é que a Artemis que deu assistência por isso que ela não deu uma assistência a mais Tá certo? Não é o... Duplo turno não é considerada assistência igual o Thanatos e o Orfeu recebeu aqui Aqui ela mostrando a assistência do Orfeu, né? Então ela vai dar o seu ataque de boza a mesma animação, né? Da assistência dela essa skill 2 Aí deu, aí ó O Orfeu deu o ataque fora da sua ação e ela deu um ataque extra O Orfeu vai lá dar de novo o ataque extra dar assistência e ela deu um ataque extra porém tem um limite de 2 vezes por personagem então ela não vai dar mais ataque mas ela tem um limite de 4 vezes por rodada, né? Aqui ele vai usar o ataque básico dela onde o ataque básico vai dar o buff de ataque crítico então vocês podem ver que ela está com o buff de ataque crítico aqui e aqui ele mostra os buffs que ela tem, beleza? E agora vamos para a sua skill 3 mas antes não esqueça de deixar aquela moral que o seu like a sua inscrição se é possível compartilhar Cara, a gameplay da Yuzuriha eu achei fantástico, velho a criação da personagem a única coisa que eu não gostei que como a classe A e como eu sempre reclamo aqui com vocês não tem multiplicador de dano o problema da Yuzuriha é o multiplicador de dano se ela tivesse um dano razoável ela poderia ser uma personagem até interessante mas vamos ver, né? como que vai ser esse dano dela no final a skill 3 dela aí, ó ela aplica, fica um treco rodando, tá? tipo o cachecol dela, sei lá, que é aquilo que ela usa aqui ela não está dando assistência, né? então ali, ó o Seiya de Pegasus o Seiya de Pegasus não, Pegasus Negro ele deve ter sido que rompeu a proteção e ele está com aquele debuff ali, ó e vai passar a vez dele depois do Yoga é o Pegasus Negro que vai jogar e vai pular a vez dele, ó vamos dar uma conferida viu? pulou a vez do Pegasus Negro e aí ele vai encerrar o vídeo aqui o Seiya, ele ficou ainda não sei se esse controle vai ser por duas rodadas ou se vai cancelar a rodada inteira como é o Yoga Divino enfim infelizmente, essa foi a única gameplay que eu vi que a galera testou no mangá já que todos os outros estão testando aqui na aprovação que ninguém falece aqui, né? e aqui eu vou apresentar pra vocês ela aplicando o ataque dela em área também já está na rodada 2 aqui com o Orfeu, tá? ela já deu duas assistências pro Orfeu e fora o ataque dela também olha lá, ela deu o ataque em área e aí começa a contagem novamente do zero beleza? aí vai ter que acumular 5 novamente aí ela vai dar o ataque em área então, cara, ela tem um potencial de dano aí até interessante só falta mesmo o multiplicador de dano esse aí é o efeito que ela dá então, olha lá, assistência da assistência dá proteção pro seu time e ainda por cima dá o controle porém, ela é uma personagem voltada pro DPS e infelizmente o dano dela é muito ruim aqui e provavelmente ela vai ser flop mas eu gostei das mecânica dela e o dia ainda eu tenho a expectativa que a GT faça um balanceamento dos multiplicadores de dano dos classes B e A, né? porque eles poderiam ser jogáveis caso tivesse um dano jogável também beleza? então é isso vou ficando por aqui comenta aí o que você acha da Izuhiha se você pensou em algum combo que ela poderia ser útil aquele lance de causar dano no PV máximo do inimigo achei até interessante vamos ver se ela vai ser uma personagem que combina aí com o inimigo se tem mais de 50% da vida perdida ela poderá causar algum dano nesses ou não isso somente quando ela tá aí nos duelos pelo menos sagrados pra testar que Galácticos vai ser difícil, né? vai demorar um tempinho mas quando eu conseguir jogar com ela nos duelos sagrados eu faço um teste aí pra vocês beleza? então é isso vou ficar por aqui até o próximo vídeo fui! E aí Legenda Adriana Zanotto